E aí pessoal do canal, tudo bom? André aqui, João Nara, trazendo você mais uma unboxing. Dessa vez, a caixa Mr. Box, número 32. Ele tem um mega item, né? Foi prometido, e a gente vai ver como é que ficou esse mega item, pessoal. Mas antes de abrir essa belezinha aqui, pessoal, eu quero que você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda. Tá esperando o quê? Vai lá, custa nada, deixa aquele joinha, se inscrever no canal, receber sempre o que é essa belezinha de unboxing. Bem, sem as longas, vamos lá. Vamos abrir aqui, a Mr. Box, sempre caprichosa com a caixinha deles. Vamos ver. Ó, bem embalado, por sinal. Eu acho que, ó pessoal, quando é mega item, vem um item só. Não vê os outros itens e vem uma misturinha, né? Que é uma raspadinha do pessoal da Mr. Box. A 32, pra quem não sabe, ela tinha uma temática do filme Máscara. O Máscara fez um certo sucesso. Vou deixar aqui em algum cantinho aqui da tela, pra vocês verem a cara. Foi contracionada por Jim Carrey. Era o principal, ele usava uma máscara e se transformava em um ser mítico ali. Muito divertido. Recomendo, tem na Netflix, tinha na Netflix, não sei se ainda tem. Mas recomendo assistir, é muito bom. E aí era o Máscara. Vamos ver, ó. Ficou, caraca. Ó pessoal, como é que ficou? Ficou legal, tamanho real. Tamanho real. Ó, dá pra pôr na cara. Não sei se tem um cheiro de tinta. Foi bem pintada, bem feita. Aproxima bem pra vocês verem. Ó que legal, pessoal. Bem, é um belo item. É um item pesado. Não é um item leve, não é uma de plástico. Parece um... O barulho de uma resina, um material bem duro. Por dentro, ela é toda texturizada. Por fora também, ela é toda texturizada. Ela tem todos os emblemas, igual a máscara original. Certo? Bem, pessoal. Esse foi o Mega Item. Foi o unboxing da caixa 32 do Mr. Box. Lembrando que o Mr. Box é uma caixa só de colecionáveis. Né? Então, tá aí. Um colecionável e tanto pra se ter. A máscara do com a máscara. Certo, pessoal? Fui nessa. Se inscreve, dá aquele like e comenta. Fui. Falou. Fui. 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 Obrigado.